Gente, finalmente chegou o que eu tava aguardando E aí agora eu já posso dar uma organizadinha na minha sala Vou mostrar pra vocês, essa vai ser a parte 1 desse vídeo Porque eu não vou conseguir completar a minha sala E ainda falta o sofá, né? Como eu disse pra vocês, tá faltando aí estoque E eu comprei dois móveis Um pra TV e o outro pra guardar coisa, sabe o bagulho? Porque a gente não tem muito espaço aqui Então eu vou mostrar pra vocês, acabou de chegar meu delivery E eu vou montar junto com vocês Essa é a situação atual da minha sala Com esse barulho de fundo da máquina de lavar louça Porque eu tive que adiantar, né? A gente tem que fazer render o dia E aí esses aqui são os dois móveis E eu vou montar Um vai ficar aqui E aí eu vou tirar essa mesinha aqui Que tava quebrando um galho pra gente E a outra vai ficar bem aqui Com um pano de chão, gente De dona de casa brasileira Que uma camisa vira pano de chão E aí vai ficar aqui Eu vou tirar esse varal daqui E vamos lá, gente Tô super animada pra fazer isso Vou montar junto com vocês Então, bora lá Tchau! 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 Pela minha cara, vocês já conseguem ver que eu tô arrasada, né, gente? Olha, quatro horas se passaram e eu consegui montar o primeiro móvel, o móvel que eu achei que seria mais fácil, acabando demorando quatro horas. Eu acho que o outro vai ser um pouquinho mais rápido. Não sei porque eu achei que esse ia ser melhor, mais rápido, mas enfim. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou, que minha bateria descarregou. Eu vou mostrar pra vocês antes de montar o... Olha, gente, esse é meu novo móvel. Ele tem três gavetas e tem esse espaçozinho aqui pra gente colocar decoração, enfim. E ela coube perfeitamente aqui no meu espaço, espaço que eu tenho pra colocar essa televisão, enfim. Vou colocar alguns documentos aqui, eu vou organizar com vocês em breve, mas preciso montar o outro armário. Assim, tive que montar ele novamente porque eu montei uma coisa errada, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Achei que seria uma coisa assim um pouco melhor. Aqui nesse momento vocês conseguem ver pela câmera que tá perfeito, né? Lindo, maravilhoso, incrível. Quando você chega de perto, olha, parece que... Eu não sei se essa foi a intenção mesmo deles, de tipo, parecer uma madeira pintada, mas parece que poderia ter dado mais uma demão, né? Enfim. Ó, aqui na luz a gente consegue ver melhor. Vou meio sujinho, depois eu vou passar um pano. Mas olha, tá vendo? As manchas de como se fosse a madeira mesmo pintada. Enfim. Gostei, mas se você não gosta muito desse estilo, fique sabendo que você não vai gostar desse móvel. De longe, como eu falei, tá perfeito, mas de perto é daquele jeito. Olha como está a situação da minha casa, gente. Vou montar o próximo móvel com vocês. Bora lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. aqui tem algumas coisas que eu comprei também pra suporte que acabou sobrando linha, né, pra costurar a roupa enfim, que acabe descosturando tem umas fitas aqui então essa primeira gaveta ficou dessa forma aqui nessa segunda gaveta eu coloquei papelaria e documento então aqui tem algumas canetinhas tem um livrinho Brasil-Canadá o que mais que tem aqui, gente? ah sim, tem mais algumas coisas de papelaria e dentro desse pote aqui eu coloquei tudo que é de post-it, clips enfim, essas coisinhas assim que são mais chatas de encontrar e mais fáceis de perder, eu coloquei dentro desse pote e aqui tem alguns documentos do Roger que ele colocou dentro dessa bolsa e aqui são os documentos que a gente vai pagando durante o mês, garantias e meus documentos pessoais e nessa última gaveta está vazia ainda não sei muito bem o que colocar aqui dentro se vocês tiverem ideia me digam por favor mas por enquanto ela está vazia vamos ver durante o vídeo se eu consigo colocar alguma coisa aqui ou se ela vai ficar assim mesmo e futuramente eu vou colocando alguma coisa aí esse aqui é um móvel quero ver se eu consigo dar uma decorada nele também tem algumas coisas aqui pra decorar vamos ver como é que vai ficar segundo móvel é esse olha que lindo que ele é com essa madeira aqui pra poder combinar com a minha mesa eu adorei esse móvel mas gente é um saco pra montar tá bom? porque tem que deixar a porta alinhada enfim foi um parto mas vou mostrar pra vocês aqui ele é até de clique tem um negócio aqui ó que ajuda com clique tá vendo? achei bem legal só que ele é bem feio né? pra dizer a verdade então mas tá aqui pra poder quebrar um galho aqui tem algumas coisas pra gente organizar aqui tem as nossas decorações e eu vou colocar essas coisas aqui nos lugares certos e aí eu vou mostrar pra vocês aqui a gente consegue colocar a altura que a gente quer das prateleiras então eu deixei uma menorzinha, uma maior ainda não pensei exatamente assim no que colocar mas desse lado de cá eu sei que eu vou colocar coisas de papelaria como eu já coloquei ó isso aqui são pastas que eu vou usar futuramente para meses anteriores como eu fazia no Brasil e aqui tem coisas de papelaria minha também de gravação, enfim então tá aqui aqui eu vou deixar minha mochila e equipamento de filmagem e aqui em cima ainda tô vendo o que eu vou fazer talvez eu coloque essas coisas aqui do Roger que é carregador, enfim essas coisas assim da bicicleta que ele comprou aqui nesse espaço porque esse lado de cá eu vou deixar só pra coisas da cozinha que eu ainda não tenho muita coisa mas eu estava adiando uma compra porque eu não tinha espaço pra guardar e eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá minha cozinha um pouco pra vocês entenderem eu ainda vou fazer um vídeo de organização da cozinha mas eu vou mostrar pra vocês essa cafeteira eu quero passar pra aquele imóvel de lá que eu acabei de mostrar pra vocês aqui eu não tenho muito espaço olha, vou mostrar aqui pra vocês porque eu tenho essa air fryer e dentro dessa gaveta aqui eu tenho a panela de pressão então eu tenho pouco espaço pra colocar panelas eu tenho algumas panelas aqui eu coloquei algumas aqui só que essa daqui por exemplo só cabe uma pequena e uma grande então eu não tenho muito espaço eu preciso liberar ela além disso eu também não tenho se vocês podem ver nos meus outros armários também não tem eu não tenho liquidificador e eu tô adiando a compra de um liquidificador porque eu não tenho local pra colocar então eu pretendo organizar essa cozinha também colocar o liquidificador também naquele imóvel de lá e essa cafeteira pra eu poder liberar espaço aqui na minha bancada porque eu gosto de uma bancada mais clean eu já trouxe a maioria das coisas que eu vou utilizar aqui pra cá tem uma mesa aqui cheia de coisa tem uma roupa aqui, gente descarta essa roupa aqui que a gente vai colocar pra lavar mas tá essa bagunça porque a maioria das coisas que estão aqui eu vou colocar no móvel que a gente comprou já trouxe tudo pra cá pra poder não me atrapalhar não tirar o meu foco então vamos lá vamos começar Tchau 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 Panorama geral de como está a minha sala nesse momento vou mostrar aqui pra vocês esse canto a sala na verdade é daqui pra lá, né então aqui essa aqui tá a minha mochila que é a minha mochila de trabalho eu deixo ela no chão mesmo porque geralmente tá meio suja, né então eu deixo ela no chão aqui é a parte de roupa suja eu coloquei aqui tem um carvão que esse carvão vai lá pra fora mas por enquanto tá aqui e tem uma bolsa aqui cheia de sacola que eu vou me desfazer em breve também porque eu tô usando pra lixo, né o violão do Roger no momento está posicionado aqui a nossa mesa tá centralizada mas na parte 2 desse vídeo vocês vão ver provavelmente o sofá chegando os outros móveis chegando então ele vai ficar posicionado mais ou menos nessa região aqui isso aqui vai sumir enfim e aí o sofá a gente pretende colocar aqui mas por enquanto tá dessa forma aqui tem o nosso varal de chão que eu tô deixando aqui dentro de casa porque lá fora fica muita poeira então eu prefiro deixar aqui aqui tá o tripé que eu tô utilizando, né gente mas geralmente ele vai ficar dentro desse armário aqui como eu mostrei pra vocês isso aqui é da bicicleta do Roger ele provavelmente vai levar lá pra baixo então isso aqui vai sair e aqui tá o nosso armáriozinho gente que eu montei junto com vocês olha que lindo que ficou vou mostrar primeiro a decoração pra vocês aqui tem um cacto que eu comprei e olha como ele é lindo ele é uma gracinha deixa eu ver se consigo dar um foco aqui pra vocês por causa da luz ó esse vasinho aqui eu comprei lá na Dolarama ele foi super baratinho gente acho que ele ia ter custado uns 4 dólares mesmo e esse cactozinho deixa eu mostrar dessa posição que eu acho que consigo ver melhor sim dá pra ver melhor esse cactozinho que tem vários cactozinhos em volta ó a gente comprou lá na IKEA e aqui estão as minhas decorações aqui tem um calendáriozinho que tava lá no meu quarto eu trouxe pra cá essa vela aqui maravilhosa gente tem um cheiro incrível ainda não tô utilizando ela mas ela tem um cheiro muito bom que a gente comprou lá na Beth and Better Works aqui são as nossas decoraçõezinhas nossas não é verdade né gente é do Roger então eu posicionei elas todas aqui aqui tem a nossa foto do casamento que foi feita no Azulay que minha mãe fez pra gente e eu adoro essa foto então ela vai ficar aqui nessa parte de cima do móvel então eu vou abrir aqui com vocês pra ver como que tá atualmente aqui tem as coisas do Roger como eu tinha falado pra vocês esse aqui é o carregador da bicicleta dele esse aqui é uma máscara de trabalho aqui estão as minhas coisas que é a minha mochila do college e aqui vai ficar o tripé da câmera esse aqui é um controlezinho e aqui é papelaria como eu tinha dito pra vocês e desse lado de cá vamos fechar essa parte do lado de cá nós temos coisas de cozinha então a minha cafeteira esse aqui é um mixezinho não chega a ser uma como se diz gente como é o nome disso ai gente um liquidificador né mas dá pra quebrar um galho fazer um mixezinho e essa aqui é a nossa panela de pressão e aqui em cima eu deixei estoque de clorox e ziploc que a gente utiliza aqui embaixo ainda no momento eu não coloquei nada vamos ver o que futuramente a gente vai colocar aqui e assim desafogou um pouco a nossa cozinha e a gente consegue colocar as nossas panelas enfim todas as nossas coisas e olha como que ficou ficou lindo né esse armário do lado de cá temos o nosso rack como eu mostrei pra vocês não tem muita decoração ainda tem mais uma foto do nosso casamento eu adoro esse porta-retrato gente mas ele quebrou na viagem de vinda pra cá mas eu mantive ele então ele tá aqui ainda e aqui eu deixei algumas coisinhas que o Roger gosta enfim tá o controle ali da televisão e como eu mostrei pra vocês eu dei uma organizada um pouco melhor aqui nessa gaveta que eu coloquei ziploc nas coisas que sobraram né de material do lado de cá não mudei nada continua a papelaria e do lado de cá está vazio no momento futuramente provavelmente vai ter alguma coisa aqui dentro vamos ver eu vou finalizar o vídeo por aqui mas não esquece de deixar o seu like compartilhar esse vídeo que a gente vai ter a parte 2 aí em breve assim espero gente tô só esperando o sofá chegar em estoque então vamos pedir a Deus pra que isso aconteça em breve pra gente conseguir organizar aqui a nossa casa e não esquece também de se inscrever aqui embaixo ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação porque aqui no canal nós temos vídeo pelo menos uma vez na semana então é isso eu vejo vocês então no próximo vídeo tchau tchau